Agora, finalmente, será esse jogo no hard, moleque. Mas essa parte dá uma zagada, né, mano? Você tá madando com isso daqui? Cara, é tomar pra caralho. Meu Deus, onde que eu tomei? O que você pode fazer, não é? É, na verdade, sim. Meu Deus, eu... Como você não faz, eu vou lá fazendo. Que isso, gente? Que isso, velho? Que isso, velho? Cara, me trucidou, mano. Em 5 segundos. Falou que eu sou zoiu do filme. Ah, você tá de sacanagem. A gente vai ter que ver tudo de novo, a ceninha? Não, né? Ah, pô, gente. Que aí? Não. Se ter que ver a ceninha de novo, é muita sacanagem, velho. Segundo a tacinha. Por que que eu não cheguei o pontinho na luta, caralho? Qual que é o sentido disso, mano? Ah, não precisa. A gente vai ter que juntar a sua família, Spartan. Ah, não é o melhor que você pode fazer? Mas eu não sei o que eu tenho que fazer quando ele atira essa planta. Assuma que você está pronto, a gente vai ter que chegar. Ah, tá. Certo. Ah, tá. Ah, tá. Ah. Ah, tá. Ah, dá pra bloquear. Tá, beleza, então. Não sei. Toma aí, vamos comprar. Nossa, quase que eu me ferrei muito agora, mano. Toma aí. Mano, eu não lembro de quase nenhum ataque dele, velho. Fazer isso quando eu era muito novo, mano. Tá bom, beleza. Não, fui melhor. Fui melhor. Fui melhor que na outra, hein? Já fui melhor, hein? Fui melhor, hein? Bora lá. Vamos passar. Hoje a gente zera. Tá na posição secreta aqui, hein, mano? Posição secreta, moleque. Não tem jeito. Posição de L. Faz o L, né? Tô fazendo. Bora lá, bora lá. Bora lá, caralho. Bora lá, segurei, segurei. Eita, que isso? Mas... Que isso, gente? Eu estraguei tudo, moleque. Eu estraguei tudo! Tudo bem. Vamos lá, moleque. Vamos lá. Tudo bem. Eu não sabia que tinha que apertar a bolinha rápido, mano. E aí eu não apertei. Só que foi muito rápido. Eu não apertei, eu já tomei no cu, tá ligado? Pô, aí é fora. Mas tudo bem. Bora lá. Dá pra passar. Já vi isso que não é nada impossível, não. Olha o olho dele, filho. Eu jogo. Do jeito. Eu ganho a Tua Olimpia, o PSP original, sem ser no celular, caralho. Brabo, hein? Prepare para se juntar a sua família, Spartan. Não é o primeiro que você fez? Ah, tirou? Resolve a dúvida pro Lippo, ele morre quatro vezes. Caralho. O que você fez? É assim que ele taca pros lugares aleatórios, às vezes, mano. Não dá pra entender, não. Não. Nem é difícil de iniciar desse golpe, na real. Mais difícil mesmo é essa. Ah, mano, para de ficar descendo, velho. Olha, é muito chato, mano. Só faz isso só, velho. Vai descer de novo, beleza. E aí, imagina a beleza. E aí, imagina a beleza. Olha lá. E aí, imagina a beleza. Vai ficar nesse MQ-Track de novo? Vai ficar descendo toda hora? Eu, hein, Alex? Ah, fudeu, hein? Ainda bem que foi o comando, viu? Deixe a rage dos deuses dirigir suas pedras, Kratos. Acho que a gente joga que a espada não joga, não vamos tomar do... Não zerou ainda não, né? Não estou louco. E aí, minha B? Está bem, minha querida? Você está meio rindo, não? Essa é a pior parte. Ah, e essa é a parte dos clones que estavam falando, né? Isso não acontece no God of War 3, né? Papai do céu. Eu vou sofrer muito, gente. Papai do céu, eu vou sofrer muito. Nunca passarei. Kratos! O que está acontecendo? Onde estamos? Papai do céu, eu vou te matar. Vou ter que te proteger aqui contra um monte de inimigos loucos. Ok? Contra os inimigos loucos que sou eu, né? Na verdade. Usar a fúria. Eu só não lembro como que é o esquema. Vou jogar aqui primeiro pra ver como que é o esquema, tá ligado? Daddy! Pior que eu vi esses jovens speedrun, mano. Ares! Eu estava... Não há nada que você pode colocar no meu caminho para me parar. Eu vou salvar minha família. Alímpica, viu? Discurso o quê? Não, viu? Não, era pra usar aqui o bagulho, mano. Caramba, não quero me agarrar quando eu tocar a fúria, né? Bora lá, bora lá, mano. Bora lá, bora lá, mano. Eu vou me fuder muito, caralho. 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 Eu não fodei muito, caralho! Mano, juntou nada, né? É foda, né, irmão? Obrigado por escrever Marcia Miller! Olha lá! Tinha um esquema, mano, que a gente conseguia... Vou pegar todos eles também A gente ficar só de um lado a gente consegue, na verdade Facil Ah, mano, para com isso, velho! Mano, fora que eu acabo de abraçar e ele nos ataca, mulher! Besteza, velho! Como a vida é triste, né? Hoje o céu abriu e o sol apareceu, né, mano? Ela até parou quando você chegou, né? Mano, não é possível, tá? Simplesmente impossível, mano! Simplesmente impossível, mano! Simplesmente impossível, mano! Simplesmente impossível! E aí você passa, né, mano? Aí você passa e todo mundo vê, zera e a gente olha o limite, tá ligado? Mas quanto a mil você vai passar, né? Tá assim, tá ligado? Tá assim, tá ligado? Tá bom, Lua! Toma aí, velho! Vê aí como é tomar ban, beleza? E aí tu nunca mais vai falar no meu canal também! Tamo junto, velho! Até nunca mais! Beijo pra vocês! É nóis! É nóis, irmão! É nóis! Se ele passar nessa fase menos de um dia, ele tem meu respeito! Irmão, eu não quero fechar a live agora pra ficar na próxima live só isso no final, tá ligado? Meu Deus! Tá pra agarrar eles? Dá! Ah, ok! Mano! Caralho, velho! Ai, que inferno, né, velho? Pô, os cara mete... Os cara mete uma batalha dessa no final do jogo, velho! Mas tem o vinho frutado, velho! Não tem como não! Pô, Deus! Salve, vinho frutado! Tá zerando o gol 3 pra primeira vez, coloquei no mais difícil, tá muito da hora! Quando chegar no escorpião, tu vai passar mais igual eu, viu? Que bom! É algo que faz isso! Não, ô Zip, o que mais tem vai ser gente querendo me ensinar a jogar aí no chat, tá ligado? O que mais tem, pô, quer ver pro player, vai ver o Speed Martry, caralho, que faz Speed Run, God of War 1, cara, que joga pra caralho. Quer ver minha live não, pô. Não tô aqui pra jogar bem não, rapazé. Não tô aqui pra jogar bem não, se eu tô fazendo tudo errado é porque eu não sei fazer o certo, tá ligado? E falar que eu tô fazendo tudo errado, não vai fazer o que eu fazer o certo, pô. É isso aí, cara. O que mais tem no TikTok desses negócios é fiscal de habilidade. O que mais tem, o que mais tem? De vez em outra aparece aí no chat. Olha aí. Olha aí. Eu já tô nem perto do final dessa parte, tá ligado? Não tô nem perto. Não tô nem perto do final do final. Então tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ah mano, caralho, pô, eu não tenho conseguido, mano. Não, eu percebi que o esquema ia bater no chão, tá ligado, porra, moleque, nice aqui, né, mano. Quase comprar um PSD pra jogar com outros jogos, já tem um que se passar em 60, coisa boa, hein, poça buena, 50 segundos, um minuto, o que você tá falando, amigo? Eu perdi os outros. Pai do céu, castigo do monstro e do BBB, viu? Sai! Fui! 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 Beleza Vamos aí, para lá Mano, que isso, véi Sai, mano Poxa, puta caralho, moleque Ai, mano, que insuportável, véi Mano, imagina isso no Very Hard Vai dar aquele ventar De zerar o bagulho, tá ligado? Será que ele não vai atacando o raio ali, eu tenho que matar ele também, será? Eles estão com arma roxa também Não, mas não queria fazer isso Ai Meu Deus do céu Tudo bem Vai dar para passar Se tentar mais, passa, tá ligado? Se tentar mais, passa Caiu? Vai cair a live, será? Ah Ah Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Mano, por que que tu não pulou, caralho? Meu rodeio Meu rodeio, mano, papo reto Mano, por que tu não pulou, caralho? Vou morrer, mano Caralho, mano Vou morrer, mano Caralho, mano Caralho Tá dando uma sbagadinha, né, velho? Eu não podia parar eles Eles eram muito rápidos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caralho, 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 caralho Vocês não conseguem atacar E do nada vocês estão atacando, porra Decide se quando você toma dano sendo forte Você pode, seu filho da puta Pelo amor de Deus, mano O maluco Tá vendo, mano, por que que esse corno não... Por que que esse corno não pulou, mulher Sacanagem Mano, por que esse corno não consegui a mão... Mano, por que esse corno não conseguem, né? Hãi e mão de Deus Mãe e mão de Deus Aqui, você toma o que isso Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau... Tá no cu, porra Tá vendo, mano? Mano, que ó Mano, esse jogo não se decide, mano E ali um quadrado? Ali um quadrado é uma merda É uma merda É uma merda É uma merda Ali um quadrado é uma merda Mano, nossa, de verdade Eu acho que o... A porra da inteligência artificial Não existe inimigo com inteligência artificial Melhor que esses bichos aqui, mano Tá porreto, moleque Tá ligado? Não era pra elas O jogo travou, rapaz A parte a mais fácil do jogo Tá o que tu quer aqui, ó Tu quer isso aqui, ó Tu quer isso aqui, irmão Tu quer isso aqui, ó Isso aqui que tu quer, ó Desse tamanho, assim Tá metendo uma dessa? Não tem como, né? Caralho, o jogo crashou, mulher Não agou, não, pô Travou tudo, pô Vai montar tu... Mano, pô, é isso então, rapaziada É o sinal de Deus pra mim, tá ligado? Isso daqui pra mim Isso daqui pra mim É um sinal de Deus Pra que eu não zere hoje Beleza? Tem foder... Pô, tanto sacanagem, irmão Vai voltar tudo? Vai, pô Vai voltar desde o... Da batalha do Ares, né? Como eu me entendi antes, pô Será que vai voltar tudo, mano? Pô, eu vou abrir de novo Passa, eu vou fechar E vou abrir de novo, tá ligado? Só pra ver se vai voltar tudo, mesmo Por via das dúvidas, mano Puta E eu lá Eu vou voltar de lá Papai do céu Segou aquele negócio de Alphar Pirata de celular, já? É o Goxasparto E o Tia Zé Felipos, né? Pô, rapaziada É isso então É isso então, rapaziada Pô, isso daqui pra mim é um sinal Tá ligado?